Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, como vocês podem ver, a gente vai enfrentar o Hoffenheim que tá disputando aí com o Real Madrid na quarta colocação, vamos com o time titular nesse confronto aqui, tempo limpo, feita em casa e vamos em busca de 3x1. Guga saiu o primeiro gol do Aston Villa, agora tá empatado em 1x1 com 2 minutos de jogo no segundo tempo. Ela sopra o apito, o pênalti marcado, o árbitro aponta, parece que não vem cartão. Eu não concordei não, achei que cabia o cartão, mas acertou no pênalti, pra mim a falta foi muito clara. Vale o empate, atenção, partiu! Gol! Essas especulações, ainda não tem ninguém falando em valores, então deve tá muito no início. Que jogada linda! Deu muita brecha a marcação. Bola no Bellyham, olha só o desempate! Gol! Segunda partida do episódio, vamos enfrentar o Real Madrid, o Real Madrid que vem com esse time aqui. 3 jogadores já são observados, né? 3 jogadores já são observados, né? Rodrigo, é... Vini Jr. e Militope, os brasileiros, né? O Cavalhau tá machucado, hein? Vamos com o time 2 para esse confronto, né? Porque a próxima partida tem Champions e a oitava de final de jogo de ídolo. Então, fora de casa, time 2, parcialmente limpa o tempo. Simbora! Área, corajoso! Bola pro Brahim. Fica na marcação! Desarme no ataque, atenção! GOOOOOOOL! Adivinha! Placar apertado, tem bola ainda pra rolar, Caio. O ideal, obviamente, seria buscar o empate antes do intervalo. Dá pra arriscar uma pressão nesse finalzinho de primeiro tempo. De qualquer maneira, o mais importante é não levar o gol do 2 a 0, pra não se complicar de vez no jogo. Coxo, bolando em profundidade. Nico Williams. GOOOOOOOL! Salvou a pátria. Bateu, vem o escanteio na área. Sai firme no escanteio e salva, dividiu, não larga. Sobra espaço na ponta, pode descer por ali. Musiala recebe. Sobra campo, dá pra avançar. GOOOOOOOL! Terceira partida, confronto de WIFE à Champions League. Quarta, oitava de final, né? Esse aqui é o time que a gente vai enfrentar, né? Jogadores interessantes. Acho que vai ser um jogo difícil. Mas o time titular vai estar completamente descansado para esse confronto aqui, né? Fora de casa, tempo nublado, hoje pra sempre. Esportes, não tem como ficar melhor. Bola rolando ao vivo, venha comigo. Eu sou o Gustavo Villani, tô aqui pra narrar tudo pra você com os comentários do bom amigo, bom comentarista, Caio Ribeiro. Aqui vale pelas oitavas de final, são os primeiros 90 minutos do confronto. Mandou pro gol, é gol! Vai conduzindo. Bola viaja, mas não leva perigo. Bola fácil nas mãos do goleiro. Tava de olho, deu bote, sente-se e corta. Desce sem marcação. GOOOOOOOL! E a torcida não gostou dessa decisão. Avança com opção por ali. E eles perdem a bola no meio do caminho. Renan Lodi. Cruza a bola pro meio da área. Gol! Roubou bem a defesa. Chute bloqueado. Saiu, bandeirinha sinaliza. Arreveço. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Pra fazer! GOOOOOOOL! O campeonato promete, por isso eu tenho a expectativa de um ótimo jogo. Ele carrega com opção pro passe. Messi. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Messi. Messi enfiou boa bola. GOOOOOOOL! Quinta e última partida do episódio, vamos com o time titular, confronto em casa, tempo nublado e vamos garantir esse acesso, acesso não, esse campeonato. Emblemática, emblemática, bomboneira. Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro pra todos os lances. Atenção, teve gol no Santiago Bernabeu. Guga, saiu o primeiro gol do Real Madrid. Anota lá que é dele, gol do Malvadeza, gol do Vini Júnior. O cabeceio preciso, sem chão. Messi. GOOOOOOOL! Nós somos a IATV, a casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. Pra fazer. Não passa na zaga. Neymar é agora. GOOOOOOOL! Direto. Na trave, tá em jogo. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Kevin De Bruyne. Que bola do De Bruyne. GOOOOOOOL! Da Real Sociedad. Guga, é o terceiro gol do City. Anota lá que é dele, gol do inglês, Phil Foden. Um cabeceio defensável. Tivemos um frangaço do goleiro. O placar agora, tá 3 a 1. Arrisca que dá. GOOOOOOOL! Então é isso galera. Chegamos no final de mais um episódio. Como vocês podem ver, a gente tá... Com 9 pontos ainda de diferença sobre o Líber. Pelo... Ou seja, sobre o Master City. Que loucura, hein? Então, o próximo vídeo vai ser o vídeo... Completo. Vai ser... Vai ser... Até o final da temporada. Então vai ser um vídeo bem longo. Então vocês já se inscreve no canal pra não perder esse vídeo aí. Que vai ser tudo em um vídeo só, né? Vai ser... E a gente chegar nas três finais. Nas duas finais. Vai ter as duas finais no mesmo vídeo. Vai ter o final da reta final da... Da Super Liga. E aí a gente encerra o UFC 24 no próximo episódio. É isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. E eu fui... E aí